Ô rapaz, você tá bom? Viu? Pode dar uma arranhadinha no meu carro aqui? Tá dando umas tranqueadas no câmbio Tá ruim de pegar de manhã Ô tarde, senhor Opa, vamos lá Vamos dar uma arranhadinha no meu bicho, o que tá acontecendo aí Dando tranco no câmbio Tá ruim de pegar de manhã E agora, por onde que eu começo esse negócio aqui? Só um minutinho, tio Só um minutinho E agora, por onde que eu vou? Começo por aqui Quem que podia me ajudar nessa hora? Eu, Horágio, eu posso te ajudar Fique tranquilo Se você sente esse desconforto também Na hora de iniciar o diagnóstico Como o nosso amigo aqui tá sentindo Fique tranquilo Na quarta-feira, quinta e sexta Eu vou dar três aulas gratuitas pelo Youtube No canal Horágio Cruz Automotivas Onde eu vou fazer aulas ao vivo Utilizando multímetro, osciloscópio E também eu vou passar pra vocês Como fazer um diagnóstico Por onde iniciar um diagnóstico Seja ele um problema na direção elétrica Problema na transmissão Problema no freio ABS Problema na injeção eletrônica Existe um início Um princípio de tudo E é isso que eu quero passar pra vocês também Ah, e nós temos também um grupo VIP no WhatsApp Onde eu vou disponibilizar pra você Um e-book com mais de 80 páginas E também um PDF da rotina da triagem E pra você entrar nesse grupo Clica no link que está na minha bio Tô te esperando lá, hein?